Salve galera, bem-vindo ao Hollywood Macs, vamos falar do episódio 4 de Station 19. O episódio começa em ritmo de festa de Halloween, todos conversando, olhando fotos de Prue vestida de bombeiro, enquanto o capitão dá um susto em todos com uma fantasia de palhaço. E depois uma pegadinha que derramou um balde de sangue na cabeça de Maya. Enquanto todos chegam, Sullivan sai para encontrar a sua garota, o encontro romântico com a chefe dos bombeiros. Só nós sabemos disso, que é a chefe dos bombeiros, porque a equipe diz que é uma mulher que ele conheceu na internet. Uma forma de manter o romance em segredo. Durante todo o episódio, os dois curtem o encontro programado há três meses. Enquanto isso, Gibson conversa com o fantasma de Vargas, que pergunta o que ele está fazendo ali em sua casa. Peraí, mas o Vargas não morreu há três temporadas? Pois é, mas nesse episódio ele volta como alucinação para Gibson. Depois Gibson e Eva vão para o bar, mas o fantasma de Vargas não vai embora. E Eva vê Gibson falando sozinho e fica injuriada, porque ela só quer um sexo decente. Aliás, foi por isso que tudo começou, quando ela deu a pílula estimulante para Gibson, ainda lá na primeira cena do episódio. Gibson continua no bar conversando com o fantasma. As pessoas pensam que ele é louco. Aliás, não sei por que as pessoas nos filmes, nas séries, quando veem alucinação, escolhem ir para um bar. Eu sempre penso que se eu fosse ver uma alucinação, eu iria querer ficar sozinho para que ninguém me ouvisse falando sozinho e me achassem como doido. Enquanto isso, a equipe 19 está naquele chamado do tease. No parque, Maia sobe na roda gigante e vai orientando as direções da equipe dentro do milharal. Em seguida, o gerador explode e Maia cai, quase cai na verdade, da roda gigante. O fogo fica mais intenso e eles lutam para conter as chamas e salvar todos. E no fim, eles acabam conseguindo, mas Maia não está bem. No quartel, depois que Theo explode com o capitão, o capitão manda Maia ir para casa descansar, já que ela já está trabalhando há cinco turnos. Gibson ouve o fantasma de Vargas dizer as verdades que ele precisa para voltar a viver. Depois vai ante Eva, mas ela termina com ele e, em seguida, ele acaba se envolvendo em uma briga no bar. Por fim, o episódio fecha. Nós vemos a festa de Halloween programada por Herrera, que fez para as crianças. Ben chega com Prue, Herrera, e ver Gibson em um canto igual a um mentingo. Então, ela leva ele para a festa. Quando Prue vê Jack, ela o abraça e, naquele momento, o coração de Jack sente que ele está de volta em sua casa novamente. O fantasma de Vargas assim faz positivamente com a cabeça, como se concordasse, e, em seguida, desaparece. O fantasma veio nesse episódio como se fosse uma segunda, uma voz na cabeça dele para tentar, a consciência do Gibson, para fazê-lo tentar voltar para o mundo real, sair daquele mundo que ele acabou se envolvendo. Depois vemos o capitão comendo um sanduíche, quando quase se engasga ao ver Ben caído no chão com a boca espumando, como se estivesse morrendo. O capitão grita para o socorro desesperado ali e, em seguida, a gente vê Ben cair na risada, porque ele acabou de finalizar o episódio com a sua pegadinha de Halloween para o capitão. Então, aí, fechou aí. A gente viu que, no começo, o capitão fez aquelas brincadeiras de pegadinha de Halloween com eles, principalmente com a Maya. E, agora, no final do episódio, o Ben faz uma brincadeira com ele ali para fechar o episódio. E é isso aí, o episódio termina. Se inscreva em nosso canal, quem ainda não é inscrito, deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo.